Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento todos os eminentes ministros aqui presentes e gostaria só de dizer que a Procuradoria-Geral da República se associa aos pronunciamentos de Vossa Excelência e do ministro decano, ministro Gilmar Mendes, em todos os seus termos. Eu gostaria também de confirmar o que tanto Vossa Excelência quanto o ministro Gilmar Mendes se referiram. Invariavelmente, onde cabia nos processos sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes a intervenção da Procuradoria-Geral da República ou da Procuradoria-Geral Eleitoral, houve a abertura de oportunidade para a atuação do Ministério Público. E eu posso acrescentar que nessas e também em outras tantas oportunidades, eu pude pessoalmente verificar, quer na minha atuação junto ao Tribunal Superior Eleitoral, que é aqui no Supremo Tribunal Federal, as marcas que o ministro Gilmar Mendes mencionou e que Vossa Excelência também afirmou. As marcas de coragem, diligência, assertividade e retidão nas manifestações, nas decisões e no modo de conduzir o processo do ministro Alexandre de Moraes. Muito obrigado. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis.